Aquela viagem, rapidinho, aquele pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN, o meu amigo Gerson Assofi já está lá pra falar deste dia de hoje, dia 18, hoje não, amanhã, hoje, 18, ô Gerson, me perdi aqui, desculpa, tá? Dia 18 de maio, explica pra gente, por favor. Exatamente, na quinta-feira, dia 18 de maio, é o dia nacional do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, tá? E em alusão a esse dia, os policiais da Delegacia Especializada de Atendimento a Crianças e Adolescentes, aqui da capital, saíram às ruas para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de estupro e exploração infantil aqui em Campo Grande, tá? Os policiais saíram da Delegacia logo cedo, às seis horas da manhã, com diversos mandados para diligências durante o dia. Essa ação, ela faz parte da Operação Nacional Caminhos Seguros, que foi deflagrada pelo Ministério da Justiça no dia 2 de maio e encerra hoje, no dia 18, em alusão a esse dia de combate. A gente já havia entrado com esse assunto, Israel, na semana passada aqui no TVC, quando o promotor de justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Marcos Alex Vera de Oliveira, ele afirmou que a capital vive uma epidemia de casos de violência contra crianças e adolescentes. O assunto é sério e merece a atenção das autoridades. Só para vocês entenderem um pouquinho mais, no ano passado inteiro foram concedidos em torno de 220 medidas protetivas para crianças e adolescentes. E neste ano, só nos primeiros meses, até maio, já foram mais de 400 medidas expedidas. Lógico, o número de violência aumentou, mas também o número de denúncia aumentou. Muito importante essa denúncia por parte da população. O promotor também disse que o caso Sofia, que nós acompanhamos, da menina que foi morta aqui em Campo Grande, também foi um marco para que as pessoas pudessem denunciar mais. Então, Operação Nacional Caminhos Seguros está com os mandados sendo cumpridos hoje aqui em Campo Grande e, à tarde, nós vamos ter uma coletiva de imprensa com a delegada, com os membros do Ministério da Justiça também, para saber e trazer para todos os nossos ouvintes aí e quem está nos assistindo, trazer os números dessa operação. Também vão estar disponíveis lá no nosso portal RCN67, Israel. Tá certo, Gerson. Muito obrigado aí pela sua participação. Realmente é importante trazer esses casos porque, para mim, não tem uma explicação. canalhas, canalhas, canalhas. Enfim. Gerson, muito obrigado. Uma ótima tarde de trabalho para você e todos da equipe aí da CBN e Campo Grande. Valeu, Israel. Bom trabalho por aí também e até amanhã.